A oitava edição do programa Estágio Visita, projeto promovido pela Escola de Legislativo deputado Lício Mauros da Silveira, se encerrou nesta quinta-feira, dia 17 de outubro. O programa visa qualificar estudantes universitários e ampliar seus conhecimentos sobre as funções, atribuições e atividades desenvolvidas pelos parlamentares catarinenses. No primeiro dia do programa, os universitários de diferentes municípios catarinenses participaram de atividades na Assembleia Legislativa do Estado e foram recepcionados por Malene Fengler, diretora da Escola de Legislativo, e pelo presidente da Associação Brasileira das Escolas Legislativas e de Contas, Roberto Lamari. Na sequência, participaram da palestra sobre os 35 anos da Constituição Estadual de Santa Catarina. É uma semana de aquilo que eles aprendem na teoria, vão ter aqui também palestras sobre o Legislativo, de modo geral, mas o que eles aprendem na teoria, vão vivenciar na prática. Durante a semana, os estagiários também participaram de uma roda de debates com os parlamentares sobre o dia a dia dos deputados e uma breve explicação de tramitações de projetos nas comissões. Os estudantes também trouxeram demandas de suas regiões e universidades. A Assembleia Legislativa, o trabalho dos deputados estaduais, tem sido no sentido de promover realmente transformações positivas na vida real das pessoas, aqueles temas que interessam decisivamente a transformação positiva de Santa Catarina e a contribuição de estudantes universitários de toda Santa Catarina, de todos os cursos, de todas as regiões, contribui até para o aperfeiçoamento desse nosso trabalho com as sugestões, com os pontos de vistas. Não é verdade que a juventude não tem cabeça. A juventude é muito cabeça. A juventude está prestando muita atenção nas coisas, fazendo perguntas muito sérias, pertinentes, profundas, tanto é que abriu o debate entre os deputados também sobre temas. E eu acredito muito nesse perfil. Acho que a Assembleia tem que... Eu tenho uma tese que a Assembleia deveria fazer mais isso, multiplicar para trazer mais estudantes, mais juventude para cá. A programação tem como foco a formação técnica e educação para a cidadania. Júlia Patuzzi é estudante de Direito na Universidade do Contestado de Curitibanos e faz parte do grupo de estudantes que acompanharam todo o evento. A graduanda citou a importância de participar do programa e ter um momento de debate com os parlamentares. Essa conversa que a gente teve, poder trazer muitas vezes a questão da nossa cidade, da nossa universidade, alunos bolsistas, e trazer os problemas e deixar eles cientes, está sendo muito incrível. No último dia de evento, os estudantes trabalharam em conjunto para elaborar propostas para que os parlamentares apreciem, aprimorem e até mesmo possam discutir e aprovar as leis. Maria Luísa Vilaça, Tatiana e Cristina dos Santos e Gabriel Teixeira são estudantes de Direito e como estagiários do programa, pretendem levar o aprendizado para o aprimoramento de suas carreiras, mas também do seu meio social e acadêmico. Essa semana de estágio e visita, ela oportunizou a entender como funciona a política na prática e com certeza fazer a gente se tornar politizados e fazer a política também na nossa cidade. Acompanhar as comissões, saber como é que funciona a deliberação para a proposição de leis, então foi extremamente gratificante e acredito que somará muito, não somente para a minha vida acadêmica como profissional, mas também como pessoal. Com certeza eu vou levar essa experiência para os meus colegas, para os meus amigos de faculdade, indicar para que eles estejam participando aqui, porque é uma experiência memorável e única na vida de todo estudante, de todo jovem. Para a coordenação do estágio visita, o projeto foi um sucesso pelo alto volume de inscrições e o recorde de participantes. Então essa é a oitava edição do estágio visita, é uma edição vitoriosa porque ela é a mais, com um número maior de estagiários participando. Eles estão conosco desde segunda-feira, participando de todas as atividades dos parlamentares da casa, participaram das comissões, então eles saem daqui com a visão de qual é o papel do deputado, do poder legislativo na vida das pessoas.